Oi família, tudo bem com todos vocês? Hoje vamos trazer uma oração muito poderosa. Esta oração é muito perigosa e tem muita força e vai exigir que vocês tenham responsabilidade para fazer a oração. Esta oração trabalha nas forças espirituais e serve para mulheres e serve para homens e também serve para todos os tipos de relacionamentos homossexual. Esta oração tem um grande poder de vibração energética. É muito forte. Eu peço que você deixe os seus pedidos, os seus comentários. Ponha seu nome para orarmos. Por você que estaremos pondo o seu nome no livro de oração. Eu peço que dê seu like, se inscreva no canal, Seja membro do Ação Amigo do canal. Só R$ 1,99. Ajude o canal. Ponha seus comentários. Se você quiser fazer uma consulta comigo particular, veja o preço na descrição. Mas sempre faça acompanhando o vídeo no youtuber para fazer uma corrente forte. As orações se for feito nessas horas de grande forças que abrem os portais para que a oração se torne mais forte são estes horários. Meia-noite, 3 horas da madrugada, 6 horas. Meio-dia, às 15 horas, às 18 horas. Vamos à oração. Saudoso Zé Pilintra, e amado por muitos, que tem devoção, glória nos céus, glória na terra, bem-aventurado sois vós. Nesse momento, eu venho te invocar a sua força que faça agora, nessa grande hora presente que o mais eu preciso para trazer a quem eu amo e quero ao meu lado, nome da pessoa amada. Dentro da sua linha, eu peço que vire para Kimbanda e solucione para mim que me tira a paz e me está me deixando desesperada e tirando as noites de sono. Eu fico, às noites, chorando por causa do meu amor que me faz muita falta em meu lar. Eu peço que me traga amarrado dentro do seu lenço. Nome da pessoa amada. Vai em sua casa e me traga de rastro, apaixonado e perdido de amor por mim. Levante as suas falanges e cerquem em volta da pessoa que eu amo e quero para mim, ao meu lado, faça ficar desesperado, impaciente. Mova os seus feitiços sobre nome da pessoa amada. Para que tranque todas as mulheres do caminho e afaste para bem longe, para que seus olhos não possam mais ver. Cubra com a sua capa nome da pessoa amada. Para que dentro de setenta e duas horas ele possa vir até a mim. Seu alcance com a sua falange é rápido. Só vós pode me trazer amarrado e preso embaixo da sua imagem. Corra sua gira em torno, nome da pessoa amada. E tire completamente a sua paz e seu equilíbrio e torne a girar, fazer o seu pedido. Eu tenho fé em seus poderes, em sua gira e tenho a certeza que logo virá para minhas mãos. Apaixonado, manso, humilde, calmo, Eu peço que amance e deixe totalmente calmo e paciente com o seu nome, Zé Pilintra. Eu amarro e prendo dentro da sua falange que a madrugada, nessa hora, seja ao meu favor. Leve meu nome para que possa escutar e receba, eu determino, seja agora. Ó luz da sua força, ande em redor do meu amor. Nome da pessoa amada. Salve seu Zé Pilintra e toda a sua falange de espíritos, ao trabalho do meu amor. Que assim sempre há de ser, que meus pedidos cheguem aos seus pés. Zé Pilintra, que assim seja. Amém. Se você fizer, não poderá se arrepender. Uma vez feito a oração, não tem como desfazer esta oração de amarração amorosa. A pessoa vai vir para você. Se você mexer com esta oração, tenha muita responsabilidade e muito forte. E se for fazer a oração, só faça se você tiver a certeza absoluta. Esta oração vai abrir as portas para os relacionamentos e para melhorar, para que venha de volta aos seus braços. Nesse momento, você está sofrendo por saudades e por amor. Você vai agora parar de sofrer. A oração vai fazer o seu efeito. Mas faça com fé. Aqui na terra, demora um pouquinho para acontecer, mas vai acontecer. Esta oração vai te ajudar, trazer o seu amor. Esta oração que eu estou trazendo para vocês é muito poderosa e tem muita força. Esta oração é de amarração. Tem um poder muito grande, feito com fé. A oração vai ser o seu amor. A ouação vai ser o seu amor. A oração vai ser o seu amor.